História dos meus mais antigos antepassados de quem muito me orgulho descender. Conquista de Jerusalém, fim da primeira cruzada. 15 de julho de 1099, fim do cerco e conquista de Jerusalém, na primeira cruzada, Cruzada dos Nobres, liderada por Buemundo de Altevil, meu trigésimo primeiro avô, quatro vezes meu avô, primeiro príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto, por Godefredo de Bolhão, Raimundo IV de Toulouse, Roberto II da Normandia, Estevão de Blois, Hugo de Magnum, Conde de Vermandois e de Valois. Meu trigésimo segundo e trigésimo quarto avô e seu irmão Filipe I da França, meu trigésimo primeiro avô, cinco vezes meu avô, portador do estandarte papal, sogro de Buemundo, de Altevil, príncipe de Antioquia e príncipe de Taranto. Buemundo de Altevil, primeiro príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto, nasceu em 1080 e morreu em 3 de março de 1111, era filho de Roberto Piscardo de Altevil, duque de Apulia Calabria e Sicília, e de Alverada de Buonalbergo, neto paterno de Tancredo de Altevil e de Fredezenda da Normandia, filha de Ricardo I, duque da Normandia e de Gonora de Crepon, princesa da Dinamarca. Buemundo de Altevil, príncipe de Taranto, foi o primeiro príncipe de Antioquia e um dos líderes da primeira cruzada. Era o primogénito de Roberto Piscardo de Altevil, duque de Apulia Calabria e Sicília, com a sua primeira esposa alverada de Buonalbergo. Foi batizado com o prenome de Marco, mas passaria a ser chamado Buemundo pelo seu pai. Títulos nobiliárquicos O título de príncipe de Taranto não terá sido usado por Buemundo durante a sua vida, mas sim criado por Rogério II da Sicília, em 1132. Foi concedido retroativamente a Buemundo em 1153, como Antiocinus et Tarantinus Príncepes, príncipe de Antioquia e Taranto, no Códice Diplomatico Barese, e depois vulgarmente denominado de Príncepes Tarantinus, príncipe de Taranto. Durante a sua vida, Buemundo assinava documentos simplesmente como Roberto e dos Cisfilius, filho do duque Roberto, até à tomada de Antioquia. O seu filho e sucessor Buemundo II, príncipe de Antioquia, referia-se ao pai como Magnus Boomundus, que pode ser lido como Buemundo, o Grande, devido à sua enorme estatura física ou aos seus feitos guerreiros, ou como Buemundo, o Velho, talvez para se diferenciar do filho, supostamente o Novo. Por fim, devido à disputa que Buemundo de Altevil teve com o irmão, e com a subsequente diminuição do Ducado de Apulia, foi chamado de Duque de Apulia, Duque de Apuliae, por alguns cronistas. Mas o título mais frequentemente usado durante a sua vida teria sido príncipe de Antioquia, Antioce nos Príncepes. A Primeira Cruzada, Cerco e Conquista de Jerusalém O cerco de Jerusalém ocorreu durante a Primeira Cruzada, de 7 de junho a 15 de julho de 1099, opondo os cruzados à cidade de Jerusalém, sob o domínio do Califado Fatímida. Com a conquista de Jerusalém, a Cruzada cumpriu os seus objetivos e foi estabelecido o Reino Latino de Jerusalém, que permaneceria uma entidade geopolítica na Palestina durante quase dois séculos. Antecedentes Depois de concluído o cerco de Antioquia, 19 de junho de 1097, os nobres menores e os soldados ameaçaram seguir para Jerusalém sem os seus líderes mais notáveis. Sob esta pressão, a 13 de janeiro de 1099, Raimundo IV de Toulouse liderou a marcha para Jerusalém, descalço e vestido como um peregrino, deixando Boemundo de Altevil, príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto Livre para fundar o Principado de Antioquia. Roberto II da Normandia e Tancredo de Altevil tornaram-se vassalos do poderoso conde Raimundo IV de Toulouse, que pôde custear as despesas destes nobres. Godofredo de Bulhão recusou-se a fazer o mesmo, apoiado pelo seu irmão Balduíno de Bolonha, conde de Adessa desde 1098. Percorrendo a costa do mar Mediterrâneo, os cruzados enfrentaram pouca resistência, uma vez que os pouco poderosos governantes muçulmanos locais preferiram comprar uma paz com provisões, em vez de lutar. Também é provável que estes, pertencentes ao ramo sunita do Islão, preferissem o controlo de estrangeiros ao governo shiita dos Fatimidas. Conquista de Jerusalém Na noite de 14 de julho de 1099 os cruzados começaram a usar as torres de assalto para se aproximarem das muralhas. Na manhã do 15 de julho de 1099, a torre de Godofredo de Bulhão alcançou a sua secção na porta do canto nordeste. Vários nobres reclamariam a honra de terem sido os primeiros a penetrar em Jerusalém. Segundo uma das crónicas da época, a exata sequência terá sido o tolo do Gilberto de Tornai, depois Godofredo de Bulhão e o seu irmão Astácio III de Bolonha, Tancredo de Altevil e os seus homens. Outros cruzados entraram pela antiga entrada dos peregrinos. O avanço da torre de Raimundo de Saint-Gil foi travado por uma vala, mas assim que outros cruzados foram invadindo a cidade, o guarda da porta assediada rendeu-se ao conde de Toulouse. Boemundo de Altevil, príncipe de Antioquia Enquanto Jerusalém era tomada pelo resto do exército cruzado, Boemundo de Altevil consolidava o seu poder. Um infeliz incidente que lhe aconteceu, ficando cativo durante três anos pelo sultão de Mosul, quase arruinava as suas ambições. No entanto, ele vingou-se quando, em 1105, depois de destruir o exército do sultão em Arran, negociou a rendição de Alep, tornando-se após a anexação, o mais poderoso príncipe cristão do Levante. Isto dificultou desde então as suas relações com Balduino II de Edessa, seu aliado em Arran, que constatou que Boemundo de Altevil conquistaram uma grande cidade só para si. Os líderes da primeira cruzada. Boemundo de Altevil, primeiro príncipe de Antioquia e príncipe de Taranto, meu trigésimo primeiro avô, quatro vezes meu avô. Gudufredo de Bulhão Raimundo IV de Toulouse Hugo Magnum, conde de Vermandois e de Valois, meu trigésimo segundo e trigésimo quarto avô e seu irmão Filipe I da França, meu trigésimo primeiro avô, cinco vezes meu avô, portador do estandarte papal, sobre de Boemundo de Altevil, príncipe de Antioquia e príncipe de Taranto. Roberto II da Normandia e Estevão de Blois que traziam o contingente do norte da França. O fim de Boemundo de Altevil Boemundo de Altevil, príncipe de Antioquia, príncipe de Taranto morreria dia 3 de março de 1111, tendo sido sepultado em Canosa de Hipoglia, Apúlia, a 6 de março de 1111, deixando um filho que herdaria os seus domínios, Boemundo II de Antioquia, meu trigésimo avô, quatro vezes meu avô. Família e descendência Do casamento entre Boemundo de Altevil, primeiro príncipe de Antioquia e príncipe de Taranto com Constança, princesa de França, minha trigésima primeira avó, quatro vezes minha avó, filha de Filipe I, rei de França e de Berta da Holanda, nasceu. Boemundo II de Altevil, príncipe de Antioquia casado com Alice de Retel, meus trigésimos avós, quatro vezes meus avós. Boemundo II de Altevil, príncipe de Santistas, minhas absolut trois vezes minha pensão com Alice de Fu ya-Coia casado. Obrigado.